E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E como vocês já podem ver, olha quem está aqui do meu lado, Rodrigo Pesca Selvagem. E olha quem voltou a aparecer. Se estimou! Aí ó, Lucas, o chato, né? Nós estamos aqui no pontinho das piranhas, eu trouxe aqui o Lucas para ele pescar umas piranhas, ele gosta de pegar piranhas. De novo está aqui o Rodrigo, que é parceria sempre, né? E... perdeu, hein? E nosso querido Lucas, ele já pegou uma piranha que está aqui dentro aqui. Mas essa aqui especial quer ser bonita, olha só. Olha, preta, bonita, hein? Nossa, essa aí a gente está um plano secreto para ela. Vocês acompanham aí, vocês vão ver. Então galera, vamos estar filmando aqui a pescaria, pegando piranha, vamos ver o que dá. Vocês já viram outros vídeos aqui, mas sempre rola uma novidade, uma surpresa. E a gente está aqui para se divertir. Espero que vocês curtam o vídeo, se divirtam aí, né? E não se esqueça de se inscrever... Ah, minha língua! Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, e comenta aí, né? Link de Instagram meu está aí na descrição do vídeo. Então conta aí com a participação de vocês. E sejam todos bem-vindos, vocês que estão nos vendo aqui pela primeira vez. Então vamos aqui continuar na pescaria. Show! Eu acho que do jeito que está aí, dá até para pegar algum peixe diferente de piranha. Está mesmo, hein? Olha só, amassou o castro todinho, né? Olha, olha, olha! Isca, né? Fazer de isca. Eu quero as vísceras. Essa aqui é vermelha com rosada, diferente também. Bonita ela. Olha aí. Pode soltar. Como que eu mostro aqui, bonita ela. Bem misturada. Me vê uma víscera aí. Aqui, olha. Uma víscera, víscera. Víscera, víscera. Cadê o coração, né? O coração está ali. Já está gelou? Claro, ainda não. Acho que vou acabar indo lá para aquele cantinho que eu fui, que eu pensei da última vez ali. Ali. Inclusive, é só levar a fieira comigo. É. Se precisar. Tem aí um... Onde está? Olha. É um bom, hein? Caraca, tem rara para o seu mesmo. Ele que está pequeno aí. É. Fazendo pena com a manzana que é grande. Tem rara para a fieira. Olha, piranhinha. Dei as caras. Olha. Vem. Olha, velho. Olha, rapaz. Não peguei nenhuma grande aí, né? Isso. Vem cá. Se você quiser se levantar aqui, ia dar o ângulo de você, André. Aqui é bonito, hein? André, você tinha que ver isso aqui o ângulo, cara. Caraca. Olha, André. Deixa o cara filmar aqui. Você tinha que ver o ângulo, velho. Você tinha que ver a vara curvada e coisa aqui. É. Bota só o seu negócio. Viu, bater dentro d'água vai quase tudo. Olha, eu não bati não e peguei, hein? Viu, cara? Você quer que tenha razão mesmo? Olha lá, ó. Ó, tá aqui dentro d'água, olha lá. Sente só. Vou pegar essa artificial que está aqui do meu lado. Deixa ela aqui comigo. Vai aqui. Ó. Vou botar aqui. Vamos bater a artificial aqui. Porque as vezes o pessoal fala, André, joga esse artificial. Eu jogo, mas, cara, nem onde tem piranha não é tão fácil pegar, cara. As matas, sei lá, que elas têm. Mas vão aí que de vez em quando acontece, né? Vai que pega, né? Ó. Ah, não. Era o mato. Deixa a tacada. Ó, funcionou do jeito que tu queria. Pensa, entrasse um tucunaré aí na linha. Aí sim. Caraca, o tucunaré! Ah, não acredito! Ah! Mentira! Tucuna, macho! Puta que pariu! Mentira! Eu falei que tinha tucunaré aqui, rapaz! Mentira, caralho! Não acredito! É sacanagem! Ó, velho! Caraca! Eu vou achar que é fake, velho! Não é possível! Olha o tamanho! Ah, ô, bitelo! Eu sabia que tinha! Caraca, olha o tamanho do outro bicho! Ah, meu Deus! Eu vou salvar aqui! Ah! Meu Deus! O cara acabou de falar, velho! O cara parou mesmo! A criança, velho! Vou colocar aqui dentro da caixa, velho! Deixa eu segurar pra voltar no direito da câmera. Peraí, peraí, peraí. Você tá tremendo, velho! Você tá tremendo, velho! Peraí, peraí. Eu seguro aqui. Ei, eu vou pedir pra você pegar o celular nas minhas costas. Aham. Tá na bolsa. Vou bater foto. Deixa eu provar. Você tá tremendo, cara! Olha só, velho! Eu tô tremendo. É bom, você tinha pegado na vida. Não, já peguei desse tamanho. Vou... Caramba! Deixa eu molhar ele aqui. Ah! Nossa, André, inacreditável, cara! Que coisa linda! Cadê o alicate? Que filmagem linda! O alicate tava lá? Tá aqui. O título do vídeo... Eu sabia que tinha tucunaré aqui. Eu sabia que tinha bitelo aqui. E eu sempre falei com o Rodrigo e falava pro meu irmão. Aqui eu sei que tem tucunaré aqui. Se tem piranha aqui, tem tucunaré. Já ligou aí? E outra? Ah, tá esperando, né? É pra ter muito bonaré. Sim, porque ninguém pesca aqui. Isso é muito bom aqui. Rapaz, ele tá de cara aqui com artificial. Olha... Nossa, ele se debate muito... Não dizem, porra. Ó, galera. Tá aí, ó. Esse negócio tá filmando, né? Eu espero. Tá filmando? Meu amor de Deus. Tá não! Sacanagem! Rapaz, velho. Não, ele vai pular se eu bota ele aí dentro. Mergulhar ali aqui. Pra ele pegar água. Paz, eu vou ver pra vida, né? Não, eu vou soltar ele, sim. Eu vou ver pra vida. Eu só tô querendo tirar foto. Segura onde aí que você já vai. Lindo, né? Lindo. Nossa, velho. Isso aí é... É como um alicate aquário, velho. Você tem que ficar na natureza. Você tem que ser metrado no aquário. Consegue? Aí, peraí. Vai. Consegue focar nele? É só você bater o dedo no meio da imagem, focando nele. Vai, dá um beijinho aí. Põe isso aqui, tá? Bota pra nós uns dois quilos. Aí vai passar nela. Tá bom, não vai dar nada. Vai. Vai pra vida, garota. Ele vai pra vida. Garotão. Vai embora. Bora. Ah. Glória. Deus. Graças a Deus. Mas do bom. Mas sem piada agora. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Sabe? Sabe? Ó. Tem uma cena no vídeo antigo meu. Não sei se você já viu. Quando ela bate-se na isca pertinho assim de mim. Foi a mesma coisa aqui agora. Ó, rapaz. Aqui na frente. Nossa, soltou. Caraca. Na minha cara, velho. Que susto. É a grande, hein? Vai, isca. Ó aí, aquele. Pegou o rapaz. É forte, hein? Ah, soltou de novo. Tá aqui na frente. Não, foi na Lagoa do Paraná. Ficou na aree. Acho que eu pesquei descarticial. Na hora que eu puxei, que ele chegou na beira. Assim, outro cara, bota na isca. Igualzinho aqui, hein? Só que dessa vez ficou na isca. Da última vez soltou. Aqui, ó. Ele pegou aqui na ponta aqui, ó, cara. Pode escolher agora o que você quer pegar, garoto. Hoje é saudinha. Pode escolher. O que você quiser pegar, agora você pega. Traíra agora. Traíra? Vai pegar. Não vai pegar não, já pegou. Caraca, pulou um peixe. Tô com naré, cara. Pulou um, tô com naré aqui, cara. Rapaz, deu um salto. Na hora que eu virei, eu vi o bicho plá aqui na água. É engraçado demais. Na hora que a isca batendo na água, ele olhou pro lado. Então, galera, a gente vai mudar de lugar. Parou de dar peixe. Tá difícil. Só põe tudo de medo, né? Já foi um sucesso. E eu vou soltar elas. Não vou fazer nada, não. Não vou levar pra comer, não. Vou soltar tudo. E aqui piranha é o que mais tem. Quando eu quiser piranha... Peraí. Eu tô saindo daqui, mano. Enfim. Elas estão pinta. Eu deveria ter soltado pra lá, mas... Eu queria ter pego elas nas mãos, não. Então... Espero que elas vão pra lá. Só pegar o moinho do dente ali. Bicho doido, né? Se eu falasse um crenha assim. Crenha foram soltas. Nós vamos mudar de lagoa. Então, acompanha o vídeo aí. Ó. Ó, ó, ó. Vem. Tá não, cara. Ali, ó. Tá pegando. Tá comendo aí, ó. Vai fora. Vai fora. Vem fora. Vem fora. Eu botei. Seu diabo. Como, como, como? Ei!